Topolo Branco, médico proctologista. Fístula pode regredir? Aquelas fístulas em fundo cego, aquela que só tem orifício de danagem interna para o reto. A ressonância magnética, olha, mostrou que essas fístulas, olha só a sequência, elas podem regredir. Olha a sequência da ressonância, elas podem regredir. Tá vendo? Elas podem regredir. Às vezes é um processo inflamatório, uma fibrose ali na papilite, então acaba fechando. Eu tive um paciente assim, ele tinha a fístula em fundo cego, eu fiz a ressonância, a fístula estava viva, o contraste entrou, depois foi regredindo, regredindo, ficou o trajeto, mas morto. Não entrava mais contraste. Então, pode regredir? Pode regredir. Mas isso não é uma regra, isso é exceção. Portanto, é uma doença de tratamento cirúrgico, que ela se mantém, ao contrário, ela se mantém viva, cria novos trajetos e vira complexa com novos orifícios, tipo a fístula complexa. Mais conhecida como enterradura, tá bom? Então, regrediu? Regrediu. Controlado pela ressonância, o GPS acabou. Acabou o GPS. Eu falo que é importante, né? A ressonância magnética funciona como GPS pro octologista. Mas aí, este caso mostrou que a fístula regrediu, morreu. O trajeto até ficou, ele regrediu, regrediu, depois a minha explicação é que era uma fibrose. Eu fiz anoscopia nesse paciente. Tinha uma fibrose ali, né? E não entrava mais contraste na ressonância, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, né? O único no mundo com 2.300 vídeos. Dá um sininho de atualização pra novos vídeos, quando for uma produção bacana de 30, 50 por semana. E uma postagem de um por dia, né? No YouTube, tá bom? É o único no YouTube com este acervo de vídeos. 2.300 vídeos. Quer ver foto? Difícil? Vai no meu site Atlas. Site Atlas. Mais de mil fotos ilustrando 290 artigos escritos. Dr.PauloBranco.com.br Redes sociais, Facebook, Instagram. Facebook, arroba, produtologia. Instagram, arroba, procto.lgbt. Essas fotos são bacanas. São sempre editadas por mim. Sou eu que faço a edição desse material. Eu que faço cenário e figurino. E falo, tá bom? Então, muito bacana pra você não ter dúvida. Tá bom? Um abraço.